Jornal da Globo Boa noite. O Rio de Janeiro vive uma situação inédita. Com uma diferença de menos de quatro meses, a população viu seu governador e seu prefeito eleitos perderem os cargos. Os dois estão afastados, ambos por suspeitas de corrupção. Wilson Witson responde a processo de impeachment. Já Marcelo Crivella foi preso hoje. Agora à noite, o presidente do STJ converteu a prisão preventiva de Crivella em domiciliar, com uso de tornozeleira. O avanço da pandemia. Média de mortes é a maior em três meses. São Paulo. Natal e Ano Novo agora só com serviços essenciais. Santa Catarina. Justiça determina que governo retome restrições. Vacinas. Fiocruz vai entregar primeiras doses em fevereiro e o Butantan divulga amanhã a eficácia da Coronavac. Donald Trump chama de desgraça o pacote de 900 bilhões de dólares para aliviar a crise do coronavírus. A operação contra a extração ilegal de madeira na Amazônia. E o Flamengo diz que um laudo pedido pelo clube aponta a injúria racial do jogador do Bahia contra outro atleta do Flamengo. Começamos esta edição indo direto ao Rio de Janeiro. Por volta das 10 horas da noite, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, converteu a prisão preventiva de Marcelo Crivella em prisão domiciliar. O prefeito afastado do Rio segue, por enquanto, no presídio de Benfica, na zona norte da cidade. O repórter Paulo Mário Martins está acompanhando as decisões da Justiça e a movimentação por lá também. Boa noite para você. Conta qual foi o argumento do presidente do Wester...